Fala pessoal, fique na bota! Espero que sim, onde a notícia acontece com certeza. Tudo possível é o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari. Aparece, arruma aí, vai lá meu filho. Santíssima Trindade, essa senhora junto, o apoio de vocês. Vamos ao caderno. É claro, clica no sininho para ativar as notificações. Ou seja, na opção de todas. De todas, né? Na opção até então vai, por quê? Caso toda vez que postarmos novos vídeos, na medida do possível, você recebeu uma espécie de aviso, que é o próprio vídeo. Você clica e assiste. Caderno, a página anterior onde continua. Galeria Marcelo Guarnieri, Auditose, Imagem Construída. Abertura 23 de maio, 2 de 4, das 15h às 18h. Caderno Marcelo Guarnieri, Ribeirão Preto, Exposição 23 de março. Decidi até 11 de maio, no caso, 2 de 24. Horários, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábado, das 10h às 14h. Endereço, Rua Nélio Guimarães, 1290, Ribeirão Preto. O permanente... Vê aqui se eu vou conseguir entender. Trânsito, acho que é isso. Trânsito, pelo visto, visual. É trabalho, é trânsito, por sinal, é só visual. De Cláudio, na contracapa do caderno. Dose, Rodrigo Matos, Março de 2024. Gmail, Galeria Marcelo Guarnieri, 22 de março, 24. A forma que me enviaram, no caso. A 107 e 2, o meu comentário é exclusivo, é trânsito mesmo. E aí, pessoal, gregou valor? Arte para vocês, mais cultura, abrir a mente, evoluir. Põe um ventalinho, deixe aqui na bota.